Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje eu tô facendo, fato, fato, facendo Então toma, 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 toma Tênis, o bravo Tênis